Boa tarde, ilustres! É um rapaz, olha a participação aí bacana, pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, né? Baixa Grande do Ribeiro, coloca aí pra mim o nome, tô vendo ali, Cepto Cerrado, é isso? Alô, alô, salve, salve! Samuel Moraes colocou, tem que ter a ver a contribuição, não é, professor? Perfeito! A Jacinto colocou ali, a documentação necessária para dar veracidade, perfeitamente! Tudo que se propõe em termos legais, ah, eu tenho que só ser de boca não, tem que lá, ó, comprovar. Nesses casos que nós terminamos de falar, tem que ter a comprovaçãozinha. Fico muito feliz aí com a participação dos ilustres. Meu muito obrigado aí até o Monteiro, o Samuel, a Jacilda, Maria, né? O pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, Amarante, Campo Largo, Pajeú, Capitão de Campos ali também, Muricidas Portelas, o pessoal muito participativo, o pessoal lá de Patos, enfim. Não é, Ana Vitória? Todo mundo aí, Ana Vitória lá de Amarante, não é? Todo mundo aí ligadinho e vamos aqui praticar um pouquinho mais. Gente, nesse primeiro momento, nós estamos aqui deixando bem claro as questões, não é? Do nosso querido, vamos lá, direito objetivo, direito subjetivo, certinho? Então, nós estamos sempre enfatizando isso. Aí você vai dizer assim, colocar no seu caderno, rapaz, o professor esses dias falou muito sobre essas questões do positivismo, do naturalismo, o professor falou muito sobre essas questões do direito objetivo, do direito subjetivo, ética, moral. O professor andou falando na sexta-feira sobre o que é direito, o que é lei, o que é norma, sanção jurídica, o que é coercibilidade, o que é coativo, tá? Rapaz, o professor vai colocar isso em prova. O professor já lembrou da teoria da tridimensionalidade, os elementos. Alguém lembra qual é o tripé de atuação da teoria da tridimensionalidade do direito de Miguel Reale? Vocês lembram? Nós demos vários exemplos, né? A lei do farol baixo, a Maria da Penha, nós falamos sobre fato social, nós falamos sobre valores e falamos sobre normas. Exato, Théo, aí já entra lá no regramento especial, a questão dos lavradores rurais, dos lavradores rurais, que é dispensado a contribuição, mas é porque tem uma, exatamente, a questão de ser sindicalizado. E é de um tempo pra cá esse. Perfeito. Muito bem. É uma parte do direito muito nobre, viu, gente? O previdenciário. Então, vamos lá. Direito subjetivo é quando você pode chamá-lo de prerrogativo. Do indivíduo invocar a lei na defesa de seu interesse. Ou ainda, os direitos subjetivos, eles encontram proteção, aonde? Claro, na norma do direito objetivo. É este o direito objetivo que garante o direito subjetivo. Por isso que nós vimos no início da aula que um sem um o outro não existiria. Em outras palavras, é o direito objetivo que confere às pessoas o direito subjetivo. Tá? Então, olha aí, anota no seu caderno. É o direito objetivo que confere às pessoas o direito subjetivo. Portanto, senhores, o direito objetivo indica o ordenamento positivo colocado diante de nós. E o direito subjetivo é a nossa, é a faculdade de exigir seu cumprimento. Ora, bem verdade é que alguns doutos não gostam muito de falar sobre faculdade de exigir. Pois entende-se que quem tem o seu direito subtragado de alguma maneira, infringido, obviamente ele vai trabalhar com a manutenção, claro, desses direitos. É óbvio. Então, alguns estudiosos não gostam de utilizar dessa visão a faculdade de agir ou não. Mas, posteriormente, nós vamos ver o porquê. Para esta prova que se avizinha, é a noção que você tem que ter sobre as questões de direito objetivo, positivo, subjetivo. Lembrar do juiz-positivismo, do juiz-naturalismo, das escolas. Nós vamos já ver alguns modelos de questões com relação a isso aí. Vamos adiante, meus jovens. O direito subjetivo, ele faz referência aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo pela lei. É a forma concreta de um direito que foi determinado pela lei e pode ser aproveitado, usufruído por uma pessoa. Assim, o direito subjetivo pode ser definido como o direito de exigir. É o poder que uma pessoa possui de se fazer valer um direito individual, que foi previamente garantido por lei. Professor, ouvi tanto aí a palavra lei, se eu poderia me dizer o que é? Olha aí. No âmbito dos direitos, senhores, a lei é uma regra tornada o quê? Obrigatória. Como é que essa lei é tornada obrigatória? Ela é tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo, ou de autoridade legítima, que constitui os direitos e deveres numa comunidade. No âmbito constitucional, as leis são as normas produzidas pelo Estado. Então, olha, se tem uma lei e eu não cumpro aquela lei, o Estado tem poder de se fazer cumprir. Ou, se ele trabalha numa situação que ultrapassa os meus limites, eu, na qualidade de pessoa, de indivíduo, sabendo que eu tenho direitos tutelados na mais extensa, eu posso, sim, ter essa previsibilidade legal. Etel, brilhante a sua resposta. Entendamos o seguinte, as leis, elas estão para todas as pessoas. Agora, nós podemos verificar, no momento de constituição de uma lei, o legislador, ele ponderar sobre situações especiais. Por quê? Porque se trabalha com a previsibilidade legal. Ah, professor, então a lei por si só, ela resolve todo o lacunamento? Nós vimos que não. Nós vimos que há, não é? Nós temos muitos dispositivos que possam ser utilizados de modo a defender o que está tutelado. O importante é nós verificarmos que, para cada situação, nós temos uma previsibilidade assistida em lei, onde nós temos a geral atingindo a coletividade e nós temos as específicas. Vamos lá comigo agora. Será que eu, com 20 anos, você, com 19, meu diretor que tem carinha de 15, será que todos nós temos direito à meia passagem? Claro, tem previsibilidade legal. Mas, para tanto, tem lá um requisito. Eu tenho que estar devidamente matriculado, não é assim? Seja num curso de pós-graduação, seja na escola, num técnico. Eu tenho que estar estudando. Eu vou lá, faço uso do meu direito de ter uma carteirinha de estudante, onde vai ter uma previsibilidade, não é? Ah, professor, mas tem também aquelas outras pessoas, na melhor idade, que tem aquela carteira que eles podem andar à vontade. Exatamente. Então, tem-se a previsibilidade legal, geral, para aquelas pessoas, e tem os casos dispositivados. Por um exemplo, Se você trabalha com alguém que tem ali a questão de fazer aquela manutenção dos rins, faz lá aquele tratamento de X em X dia, tem previsibilidade legal para que essa pessoa possa não estar, não é? É tipo, pagando as passagens, não é? Eu não sei precisar. Então, vamos lá? Olha, isso aqui, com certeza, vocês já assistiram a aula, não é? De relações interpessoais, ética, não é? Até no campo digital, nós devemos manter uma... A questão moral, ética, não é? A boa convivência em coletividade. E aí, hoje, nós temos, inclusive, o marco digital e também as leis que preconizam um comportamento desses no digital. Tem lá leis bem específicas. Muito tenra a idade de um ser humano que acha que pode fazer tudo nas redes sociais e não ser devidamente responsabilizado a posteriori. Já comentamos isso outro dia aqui, não é? Já comentamos isso outro dia aqui, eu digo. Então, tem que tomar muito cuidado. Ah, vou invadir bem aqui esse momento, vou criar aqui um fake. Cuidado, isso é uma coisa muito séria. Gente, até aqui estamos juntinhos. Nós falamos aqui sobre as questões de âmbito do direito, vimos as questões constitucionais, nós estamos aqui trabalhando com conceituações, definições, não precisa nem dizer que está presente em nossas provas, é uma questão de dias. O que eu ainda posso dizer para vocês? Então, direito subjetivo. Permite que uma pessoa invoque a previsão da lei para garantir o cumprimento de um direito. O direito subjetivo recebe esse nome, pois é uma referência ao sujeito de direito, ou seja, a quem possui o direito. Isso que terminamos de falar, né? A gente estava debatendo aqui, o Théo Monteiro fez ali uma observação muito bacana, Théo. Super amei a sua ponderação, e eu espero ter chegado aí num ponto de resolução do seu questionamento. O que é direito objetivo, gente? Vamos lá ver o que é direito objetivo. Pode ser conceituado como conjunto de normas elaboradas pelo Estado. Olha aí, caísse na prova, lá a questão subjetiva para você, né? Colocar e exemplificar o que é um direito objetivo. Aí você iria botar, por exemplo, Tá aí, olha, muito bacana, sucinto conjunto de normas elaboradas pelo Estado. Qual é o objetivo? Regular os fatos sociais. Seu descumprimento resulta em quê? Sanção. Pronto. Vamos dar um exemplo disso? Vamos lá? Exemplo. O artigo 121 do CP, Código Penal, determina um fato a ser reprimido da sociedade, qual seja? Matar alguém. Se uma pessoa se enquadrar nessa conduta, ela sofrerá essas consequências da legislação penal. Qual seja? Uma pena que pode chegar a 20 anos de prisão no caso de homicídio simples. Aqui eu coloquei um exemplo cru, tá? Eita, professor, então eu posso ter, sim, essa visão de sanção. Sanção, gente, é um termo jurídico, e dentro dessa concepção, eu posso vê-la como uma espécie de punição ou pena, quando se tem a violação de uma lei. Quando a sanção é favorável, eu digo que ela é sanção premial, ao passo que quando for desfavorável, é denominada pena. Só para vocês terem uma ideia. É a contrapartida que eu sempre digo para vocês. Eu não falo toda vez aqui? Então, o direito objetivo e o direito subjetivo são duas formas diferentes e interligadas de relação com o ordenamento jurídico. A diferença entre direito objetivo e direito subjetivo, olha lá, que legal, a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo existe pelo fato de que a palavra direito pode significar tanto o ordenamento jurídico quanto as prerrogativas por ele garantidas. Ilustres, direito objetivo é o ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico, ele confere direitos objetivos, que são as prerrogativas aos indivíduos. Uma técnica eficiente é essa que a gente colocou, Law e Right. Enquanto eu tenho a lei direito objetivo, eu tenho o Right, que é o que equivale ao direito subjetivo. Bacana até aqui. Está dando certo vocês acompanharem. Todo mundo aí atento. Acatada aí a sua sugestão, Théo Monteiro, fique tranquilo que o pessoal da técnica já está observando, juntamente com o meu diretor. e a gente não fala assim, para não perder aqui o que é de interessante, que são as informações para a aula de vocês. Bacaninha. Vamos lá, gente. Vamos praticar e vamos relembrar um pouquinho, né? Queridos, eu estou indo rápido demais para vocês. Muito obrigado, Théo Monteiro. Está tudo certo? Está indo rápido demais? Eu tenho que deixar isso aqui bem gravado, o pessoal depois que assiste, pela reprise. E a gente está batendo muito nessa questão, porque confia em mim, né? Opa, grande Théo Monteiro, botando em prática aí o conhecimento, né? Professor, eu estou usando aqui do meu direito subjetivo. Olha, parabéns. Olha, gostei desta, viu? E você tem mais do que direito subjetivo de exigir este direito objetivo, positivo, viu? Ah, que legal, viu, Théo? Muito bacana mesmo. Gente, está ficando legal, está dando certo entender, né? Eu sou muito preocupado com isso aí. Eu gosto quando o aluno diz, professor, eu estou entendendo. Porque é assim, às vezes, uma palavrinha que se eu não colocar bem nítido, aí depois vai bater aquela dúvida ou confundir lá na frente com outros momentos. Tá? Mas eu estou feliz aí com a participação de vocês, tá? Mais do que comprovado aí, o entendimento está ficando claro. Então, gente, coloca aí no teu caderno. Lá no slide 32, o que é que eu vou chamar a atenção, né? No slide 32. Uma primeira classificação das normas do direito é dividi-las entre direito público e direito privado. Então, olha, nós já fomos aqui, olha o tanto de lugar que nós já visitamos nesse momento de aula. Nós já perguntamos o que é direito, nós vimos que direito é fato social, nós vimos que o direito, ele está para a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. Nós vimos que o direito, ele preconiza uma norma, uma previsibilidade de conduta social para que tenhamos aí uma segurança jurídica, nós tenhamos aí um processo de convivência harmônica entre as pessoas. Eu gosto muito de dizer que não existe o direito de um homem só. Falamos aí de relação jurídica, captamos lá aquela visão do direito civil, nós observamos quem são os partícipes dessa relação jurídica, relembramos a teoria da tridimensionalidade do direito por Miguel Reale, nós vimos o que é lei, nós vimos o que é sanção, nós estamos vendo agora a diferenciação de direito público e direito privado. Aí amanhã nós vamos ver as questões, relações jurídicas, pessoa física, pessoa jurídica, e muito mais. E óbvio, muitas questões para nós resolvermos como modelo. Tá bom? Então, professor, direito público e direito privado. Pessoal lá de Municídio dos Portelas, atentos à aula, o meu muito obrigado, Municídio dos Portelas, sempre muito, mas muito focados e participações muito pontuais. Eu sou imensamente grato à companhia de todos. Então, vou repetir. Uma primeira classificação das normas do direito é dividi-las em direito público e direito privado. Questãozinha de prova, ele pedia essa diferença. Ou ele pedia exemplos, se a questão lá é de escrever, subjetiva, né? Então, ó, São direitos públicos aquelas normas e atuações nas quais o Estado ou entidades públicas se acham presentes. Ou seja, exercendo o seu poder. Ponto. As normas de direito público, elas vão regular ações dentro de um mesmo país. ou as relações do país com os indivíduos. O que caracteriza essas normas é a especial presença do poder estatal. Ponto. Então, teve presença do poder estatal olhando para um fim social, abraçando a coletividade, aí ser bingo é direito público. Professor, então tá legal agora, né? Porque eu sei que quando eu vou falar de direito privado, eu vou observar pontuadamente que se constitui das normas que regulam as relações entre pessoas, entre particulares, direitos privados. Da mesma forma, são de direito privado as ações em que o Estado também entra como particular, sem usar da sua condição de poder. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente isso. Aqui eu quero apenas que vocês coloquem aí na cabeça de vocês, anotando, óbvio, essa diferença entre direito público e direito privado. Certo, gente? Bacana até aí? Vou trazer mais um lembretezinho para vocês. Eu falei sobre direito natural, não é? E trouxe para vocês o direito positivo, objetivo. Olha aí os dois aí entrando em choque. Tá? Aí é um Howryuk, né? Me lembrei do tempo que eu jogava videogame. Presta atenção, o direito natural, senhores, é aquele que preexiste a legislação. É aquele de caráter universal, anterior à norma. por exemplo, direito à vida. É preciso ter uma lei para dizer isso? Ou todos já têm essa visão de que nascemos com esse direito a partir do momento que estamos sendo concebidos? É o direito natural. Ele é universal, não tem isso. Ah, fulano, você tem direito à vida. Não tem. Tá? Então, ele é superior ao Estado. Ele é ligado a princípios e nasce da própria natureza humana. Olha o exemplozinho aí. Direito à vida. Não é preciso que uma lei diga que alguém tem direito à vida. O direito natural, gente, ele não precisa estar escrito em lei, porque ele é óbvio. Já faz parte da nossa natureza existencial. Ele é universal. ele é atemporal. O direito positivo é o direito legislado, é o direito estabelecido, é o direito posto, é o positivado. Tá? Daí, é a lei criada pelos homens através do processo do seu legislador. legislador. Está atento, não é? Aí, está acontecendo sucessivos casos na sociedade que está trazendo insegurança para o coletivo. O legislador vai atuar naquele momento, porque ele está presente a um fato social e ele conseguiu visualizar através dos seus representantes o clamor da sociedade pelos valores. Opa, eu já tenho dois. O fato social, os valores estão comprometidos ali e a galera está empolvorosa. Ninguém aceita. O que é que acontece? Entra em ação a norma. Bacana até aí? Entra em ação a norma. É o ordenamento jurídico em vigor em um determinado país e em uma determinada época. Washington de Barros Monteiro. E ele deu como exemplo aqui a nossa própria Constituição Federal. É um exemplo de direito positivo, pois assim como as outras leis e códigos escritos, servem como disciplina para o ordenamento de uma sociedade. Eram esses debates que nós estávamos tendo até agora há pouco. A gente estava falando sobre algumas situações previstas em lei. É o direito posto. Ficou claro? O que é que nós ainda temos mais de informação? O direito positivo, conjunto de regras elaboradas e vigentes em um determinado país, em determinada época, são as normas, as leis, todo o sistema normativo posto, ou seja, vigente no país. E professor, em determinada época, perfeito, porque nós temos um viver em sociedade e as nossas relações são dinâmicas. Por um exemplo, há algum tempo atrás, se falava sobre o crime das pessoas que tinham uma relação e constituí uma relação paralela àquela. Hoje, se verifica que as relações em sociedade, elas mudaram o seu comportamento, então, a lei, o direito, ele é dinâmico, ele vai acompanhando esse desenrolar. Então, se falava, fulano cometeu um crime porque ele foi infiel à sua esposa. Então, se você hoje observar, você não vai encontrar dispositivado mais essas questões. Por quê? Porque hoje, a sociedade se mantém em uma linha de relações onde ela mudou a sua configuração. Você tem uma ideia, quando se fala no direito civil, que a sua última edição foi de 2002, nós temos 20 anos, mas lá já se observavam as pessoas que não eram casadas civilmente, no civil, lembra lá de uma cópia que trouxemos do Código Francês de 1804, o Código Napoleônico, onde tivemos lá a primeira vez que se falou em codificar essa relação com o casamento no civil, assinar o papel, que é no papel, como dizem, e também o divórcio. Então, observou-se que aqueles que mantêm uma relação e essa relação duradoura com o propósito de constituir família, que eu digo assim, nem que não é ter filho, mas está ali, os dois, com o propósito de viver maritalmente, mesmo que não estejam na mesma casa. Tem lá um conjunto bem orquestrado de situações onde essa pessoa, ela está numa união estável e ela tem aí, com previsibilidade legal, os mesmos direitos lá daquela outra que está no papel, dessa relação do papel. Então, outro dia eu estava dizendo aqui para os meus amigos diretores, olha, cuidado, você já está vivendo dessa forma aí, aí já dá uma estável, vai fazer um contrato de namoro, né? É que hoje em dia tem que ser tudo preto no branco, mas isso aí fica a pauta para uma outra aula, que isso é muito curiosa e dá muito panos para as mangas, isso é lá na parte de direito civil, que é formidável também, tá bom? Então, queridos, para finalizar esse slide aqui, que é o slide 36, você já sabe que ele possui como característica temporalidade, territorialidade, ele é formal, tá? Porque ele tem origem nas fontes formais, lembram que nós estudamos as fontes do direito, você vê lá fontes materiais, você lembra disso? Tiramos até uma delas, que a galera não gosta muito de utilizar, as fontes históricas, tá? Revogável, variável e mutável, isso nós vimos lá naquela parte de vacância, né? De preenchimento de lacuna, de quando nós temos a vacácia e o legis, quando é que uma lei começa a durar, a valer, tudo bem? Surge também como outra forma de fundamentar a natureza do direito, o direito positivo. Protágoras, pode ser considerado o pensador que antecipou as opiniões dos positivistas modernos, sustentava que as leis feitas, as leis feitas pelos homens eram de caráter obrigatória e válida, sem considerar o seu conteúdo moral. Certinho ou ilustres? Sem dúvida, a maior contribuição da sociologia para o direito foi o positivismo. Nas palavras de seu fundador Auguste Comte, vocês lembram dele? O positivismo era forma superior e final de uma concepção histórica do dever humano, cuja evolução deixara para trás a teologia e a metafísica. Discurso sobre o espírito positivo. Direito positivo, conjunto de todas as regras e leis que regem a vida social e as instituições de determinado local e durante certo período de tempo. Olha aí, você consegue visualizar isso? Ilustres, ele sempre vai falar nesse conjunto de regras, leis, ele sempre vai falar que rege a vida social ou instituições e ele vai dizer de um determinado local durante certo período de tempo, porque não é ad infinito, porque nós já vimos o porquê dessas circunstâncias, algumas elas evoluem. para os positivistas, a lei é um produto do direito que age como mecanismo de organização social, firmada a partir de um contrato social. Nós vimos aí o que é o contrato social. O direito positivo é aquele estabelecedor de ações que, antes de serem reguladas, podem ser cumpridas indiferentemente de um modo ou outro, mas, quando reguladas pela lei, importa que sejam desempenhadas no seu modo prescrito. Direito oposto, positivado, o que está lá na lei, não está dispositivado? Pois temos aí essa visão. Então, o direito positivo, ele equivale ao direito objetivo. Ou seja, quando se faz referência ao conjunto de normas jurídicas que regem o comportamento humano, preste atenção, num determinado tempo e espaço, está se falando em direito positivo e objetivo. Volta novamente, direitos naturais são direitos que nascem da condição humana. A corrente que defende essa ideia é chamada de jus naturalista. Afirma que os seres humanos têm direitos inalienáveis e irrevogáveis, que independem de qualquer legislação criada por governos. já nascem com o ser humano. É de cada um. Certo? É universal e atemporal e não se pode revogar. São irrevogáveis. O direito natural, gente, o justnaturalismo, supõe a existência de um direito universal estabelecido pela natureza. então se fundamenta na lei natural e não na lei humana. O direito natural é a ideia universal de justiça. Então o direito natural é a ideia universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem como o direito à vida, por um exemplo. Pode ser entendido como os princípios do direito e é também chamado de justnaturalismo. O direito natural tem seus valores estabelecidos por uma ordem divina, senhores. Pronto, ficou claro? Direito positivo, direito dos homens, tá? Legislado. É o direito posto. O natural é de caráter universal, né? É a ideia universal de justiça. é o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem. E aí você tem como exemplo, para não esquecer, não é? A questão do direito à vida. E aí eu super amei a colocação ali do nosso ilustríssimo Théo Monteiro. É o direito a ter direitos. Não é? Já nasce com cada um de nós. Esse momento, né? Tem coisa que já não pode nos tirar, porque já é inerente ao ser humano. E aí não esqueçam do positivismo aí de Hans Kelsen. Ele é considerado o principal pensador do positivismo jurídico. Ele entendia o que? Somente o direito posto, o direito positivo, que é aquele feito legislado por seres humanos, é direito positivo. Não havendo normas justas ou injustas, mas sim normas válidas ou inválidas. Era ou não era um crânio? Tá bom? Aí eu não sei se vocês vão lembrar, nós falamos muito sobre justnaturalismo, aí vimos aí a questão teológico, cosmológico, tem uma dessas aulas que nós estamos falando sobre isso. Tá? Mas aí eu vou relembrando aí para vocês daqui até o período da prova para vocês não ficarem confusos. Bacana? Vamos ao nosso momento de prática, meu diretor? Momento da prática? É hora de praticar, fazer umas questõezinhas? Deu tudo certo, gente, as informações de hoje? Eita, professor, muita informação, mas vamos repetindo, repetindo até você pegar a essência. Gente, não é decorar, é você entender e poder multiplicar esse conhecimento com o seu campo de visão pautado na teórica. Tá? Ah, isso quem disse? Foi fulano. Por que eu sei disso? Porque eu estudei. Eu estou aqui parafraseando isso, mas eu posso dar como referência autor fulano de tal. Tá? Então, você está fazendo aí a comprovação. Tá? O primeiro desafio de hoje, um minutinho na tela, sem teorema de Chutagros, tá, gente? Tá, Tchau. Tchau. Pronto, meus ilustres. foi que houve. Não vi ninguém aí respondendo. Nossa, I'm sad, né? Fiquei para baixo. Bom, ah, agora sim, fiquei feliz. Patos disse, professor, esse negócio aí está falciando, viu? É. Quando ele falou conjunto de regras específicas que determinam o que é certo e errado e que é a resposta à pergunta como devemos viver, porque está preocupado com o coletivo e o bom e o bem-estar, não é? É. Então, ó, quando se fala nesse conjunto de regramento e que responde esse como devemos viver, aí nós estamos falando de moral e não de ética. Tá bom? Muito bem. Então, Monteiro disse, é uma linha bem tênue. Perfeito, é mesmo. Ah, é, então, professor, eu posso dizer que está errada. Moral que é esse conjunto. É uma pegadinha, né? Aí eu coloquei novamente no outro slide aqui, ó, a questão de ética para vocês verem, ó. Ética é o que diz respeito à ação, gente. Tá? Essa ação, quando ela é refletida, ela é mentalizada, ela é pensada. Então, a ética, ela tem essa preocupação com o certo e com o errado, mas ela não é um conjunto simples de normas de conduta, como a moral. A ética promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir de forma a não abalar a coletividade, de não abalar a sociedade, de forma a que não se desrespeite a individualidade dos outros. Isso é ser ético. Bacana? Tudo no ponto, meu diretor? O Paísome é topíssimo das galáxias. Para lá. Então, só lembrando aqui, e aí nós vamos já para a próxima questão. Certinho? Lembra que nós falamos sobre direito público e direito privado? Então, vamos fazer uma questão sobre ela daqui a pouco. Distinção estabelecida entre direito público. Ele vai fazer referência, ele faz referência aos interesses do Estado. E o direito privado? Interesses do particular. então, relações de direito público seriam aquelas em que o Estado é parte. E relações de direito privado são aquelas que ocorrem somente entre particulares. Essa afirmação, gente, ela está incompleta. Porque nós vimos também que o direito público, na verdade, ele regula as relações entre um Estado e outro, a sua organização, o seu funcionamento e também suas relações com particulares. Assim, estão regulados pelo direito público, direito internacional público, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito processual, civil e penal, o direito tributário, o direito penal. São matérias tanto de interesse público quanto privado. mas cabe ao Estado a competência, cabe ao Estado a competência para tratar de trás assuntos ilustres. Ok, meus nobres. Sim ou não? Vamos falar um pouco agora das escolas. Bom, nós começamos a estudar as escolas lá quando nós falamos sobre o Código Civil Francês de 1804. Começou ali a ser difundido as escolas e a primeira que nós estudamos foi a Escola da Exegese. Vocês lembram disso? A Escola da Exegese. E aí, eu gostaria que vocês lessem esse texto e me respondessem ou procurando aí no teu caderno, nas tuas anotações ou com a permissividade do professor fazendo uma consulta na internet porque é esse momento aqui que nós vamos amadurecendo certos questionamentos e vendo modelos de questões. Um minuto na tela por gentileza. e aí, eu gostaria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O símbolo maior dessa escola foi o Código Civil Francês de 1804, o Código de Napoleão. Este código era considerado obra completa e acabada, expressões da filosofia liberal e individualista, que triunfou com a Revolução Francesa. De acordo com essa escola, os códigos não deixam nada ao arbítrio do juiz. Então, ele é gramatical, não é? Ele deixava o juiz ali engessado. Será que eu estou falando da escola sociológica do direito? Será que eu estou, quando eu digo é literalidade da lei? É não, professor. Isso aí está errado. O certo seria dizer escola da exegese. Ela é que tem essa missão de propagar esta visão com relação ao Código Francês. Ela dizia isso claramente, olha, a interpretação, ela é meramente gramatical, literal. É literalmente extrair o sentido do texto legal. Isso aqui nos remete à filosofia da escola exegética. Agora sim, eu posso dizer que ela está correta. Vamos ao próximo item para o vamos praticar. A escola da surgiu como uma das consequências da criação do Código de Napoleão. Forma de interpretação que ocorria mediante privilégio dos aspectos, olha, literais, gramaticais, lógicos. Será que eu posso dizer que agora eu tenho um erro? Eu posso dizer que aqui eu tenho a exegese? Gente, quando se fala com referencial de 1804, quando se fala na França, fala de Código de Napoleão, fala em aspectos gramaticais, fala em aspectos de literalidade, onde o juiz era um vassalo do legislador, onde nós tínhamos fonte única do direito do Estado, você está falando, literalmente, da exegese. Você pode até colocar, literalmente, nós estamos falando da escola da exegese, ou escola exegética, também lembrada como dogmática. Vocês vão ver em certos momentos sendo chamados assim. Certinho? Então, vamos um pouquinho mais adiante, relembrando aqui mais outra. Bom, um minuto na tela para a leitura da questão e resposta. Obrigado. Obrigado. Pronto, agora nós vamos ver o seguinte. Para essa escola, o direito dividia-se em duas categorias. Olha que legal aqui. Relembre-se disso, tá gente? O dado e o construído. Onde o direito dado trata do meio analisado pelo legislador. A observação de elementos tidos como econômicos, morais, científicos, culturais, políticos, históricos. E o elemento construído, né? O construído, ó, são os fins desses fatores. O fragmento faz referência à escola da livre investigação científica do direito. Da livre investigação científica do direito. Professor, é claro que está correto. Ótimo. Tá? Esse aqui está correto, viu gente? Não esqueça desses pequenos detalhes, tudo bem? Então, quando se fala sobre essas questões que nós temos aqui, elementos econômicos, morais, científicos, culturais, políticos, históricos, né? E os fins, que são desses fatores, aí você vai lembrar, menino, é aquela escola com nome enorme. Escola da livre investigação científica do direito. E aí você coloca certo. Um minutinho na tela. E aí você coloca o seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Nós podemos dizer que está certo ou que está errado. Ah, professor, claro que eu vou de certo. Claro que eu vou de certo. Lá naquele campo das escolas, lá daquele campo da interpretação, paira justamente essa. E a última, com base no que se dispõe a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Podemos dizer que a integração normativa consiste na obrigatoriedade de o juiz furtar-se à decisão quando a lei for omissa? Professor, juiz não pode se furtar, não. O caso está para ele, ele tem que resolver e temos aí um leque de instrumentos e ferramentas jurídicas que possam ser utilizados de forma a constituir a resolução da lei. Uma vez colocado ali para a apreciação do magistrado, ele vai resolver. Senhores, o meu muito obrigado. Foi muito divertido estar com vocês e a participação muito legal, como sempre. Eu te espero amanhã à tarde com muito mais. Até breve. Tchau.